Olá, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para falar um pouco mais sobre os fundos de renda fixa. O que são, como funcionam e o porquê, dependendo dos momentos econômicos, eles oscilam. Vamos responder essa e outras questões a seguir. Acompanhe! Fundos de renda fixa são uma modalidade de investimentos que aloca o seu dinheiro em ativos que podem ser emitidos pelo Tesouro Nacional, os títulos públicos, ou por empresas e bancos, os títulos privados. Em sua composição, essa estratégia pode possuir títulos pré-fixados, em que na data da compra já determinamos o valor a receber no futuro, ou pós-fixados, em que o valor a receber dependerá da variação das taxas de juros. Nesse tipo de investimento, são proibidos ativos como as ações, a conhecida renda variável. Os investidores são remunerados pela participação que possuem nesses fundos. Essa participação é chamada de cotas. E, além disso, conseguem diversificar a carteira em diferentes instrumentos de renda fixa, sem precisar adquirir vários tipos de ativos. Dentre esses ativos, podemos destacar as letras financeiras do Tesouro, as letras do Tesouro Nacional, as notas do Tesouro Nacional, Série B, e os certificados de depósitos bancários. Também é importante ressaltar que, embora o nome possa sugerir, fundos de renda fixa não têm resultado garantido ou sempre positivo. Existem riscos de perda, sim. Imagina que uma empresa deu um calote no pagamento dos juros de debêntures compradas por um fundo. Esse é um caso em que o administrador precisará contabilizar a perda na carteira e o valor das cotas provavelmente sentirá o impacto. Um outro aspecto muito importante de um fundo de renda fixa é a marcação a mercado. Todos os fundos de investimento são obrigados a valorizar os ativos que compõem a sua carteira a preços de mercado. Pode haver momentos em que, devido às incertezas do mercado, os preços dos ativos sofram desvalorização, fazendo com que os recursos que estão naquele fundo também sofram essa desvalorização. Nesse momento, por mais difícil que seja, não podemos nos assustar e cometer o erro de vender esses investimentos quando os preços não estão favoráveis. E se você vender por um preço menor do que você comprou, vai ter um prejuízo. Por fim, os fundos de renda fixa são, em geral, considerados aplicações mais conservadoras do que as carteiras de ações ou multimercados. Isso porque as aplicações são feitas majoritariamente em ativos que são remunerados por taxas de juros. E, nesse momento, essas taxas de juros estão nos patamares mínimos, o que fará com que esses investimentos tenham uma valorização inferior aos ativos que são, por natureza, mais arriscados. Resumindo, em cenários desafiadores que desvalorizaram o seu investimento, é preciso manter a calma e evitar ao máximo realizar o prejuízo com a ação do resgate. Se você mantiver o investimento, ao longo do tempo você captará a retomada aos valores reais desses ativos, o que compensará esses períodos de baixa. E aí, gostou desse vídeo? Então aproveite para nos seguir em nossas redes sociais e se inscrever em nosso canal do YouTube. Obrigada por assistir e até a próxima!